E olha isso, um caminhão carregado com mais de 4 toneladas de maconha e com armas de grande potencial entre metralhadoras e fuzis foram apreendidos em Teodoro Sampaio, no Oeste Paulista. Tudo seria levado para um morro no Rio de Janeiro. É, o repórter Rubens Nakato fala ao vivo de Teodoro Sampaio. Bom dia, Rubens. Como foi essa operação? Andréia, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, foi uma grande ação, uma grande operação, viu, como você já colocou aí pra gente. E é o seguinte, a polícia civil aqui do estado de São Paulo recebeu uma informação da polícia do Paraná que agiu em conjunto aí, né, com as polícias militar, civil, também do Mato Grosso do Sul. Foram apreendidas mais de 4 toneladas de maconha e também um forte armamento que a gente já vai mostrar. Mas antes disso eu vou conversar com o doutor, delegado de polícia, doutor Caparrosa aqui. Doutor, pra gente entender, como é que foi essa ação, essa operação? Bom dia. Bom dia. Bom, ontem por volta das 20 horas nós recebemos informações de policiais civis da delegacia de entorpecentes da cidade de Cascavel, no Paraná. E eles nos passaram que um caminhão carregado com drogas ou armas, ou os dois, estaria próximo, ou já na cidade de Teodoro Sampaio. E aconteceu tudo muito rápido, nós organizamos equipes com apoio da polícia militar, conseguimos interceptar esse caminhão na entrada da cidade. E depois de muito trabalho, inclusive com a ajuda do Corpo de Bombeiros, pra tentar localizar onde estavam ocultadas essas armas e o entorpecente, pra nossa grande surpresa aí foi localizado esse grande arsenal e essa grande quantidade de entorpecente. O senhor tá falando nesse arsenal, né? Eu queria chamar a atenção aqui, até pedir pro Gilberto mostrar, gente. Olha só, Andréia, a gente tá aqui sobre a mesa, olha, a gente tem 2.50, esses dois fuzis aqui que são de uso restrito. Esses fuzis aqui, eles têm potencial pra derrubar uma aeronave de pequeno porte. E como a gente já viu, né, os bandidos usam muito pra fazer roubos a carros forte. Doutor, uma arma dessa é, pelo menos aqui na nossa região, uma apreensão inédita, né? É, eu ousaria dizer que na região não houve registro de uma apreensão, principalmente na mesma ocasião de dois fuzis .50. É algo com bastante ineditismo mesmo. Doutor, o motorista, ele disse de onde vinha, pra onde ia, com todo esse arsenal, com toda essa droga? Ele nos disse. Durante o interrogatório, ele acabou confessando que ele assumiu essa carreta na cidade de Cascavel, a deixou na cidade de... na cidade do Mato Grosso, Armambay, no Mato Grosso do Sul. Essa carreta foi preparada e ele teria como destino final a cidade do Rio de Janeiro, um dos morros do Rio de Janeiro, sem saber precisar qual deles. E ele alegou isso, que levaria para o morro no Rio de Janeiro? Alegou, alegou sim. Doutor, o que vai ser feito com esse motorista? Ele está sendo autuado em flagrante agora e nós estamos tentando finalizar os trabalhos para apresentá-lo ainda hoje à audiência de custódia. E, caso seja mantido a prisão, ele será encaminhado ao centro de detenção provisória de Caioá. Doutor, essa ocorrência segue, então, durante o dia? Segue. Já avançamos à madrugada e vai avançar aí durante todo o dia. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Olha, aqui em frente à delegacia foi montado todo um esquema especial de segurança, justamente para proteger aí essas drogas e armas que ainda terão destino, ainda a polícia não informa por questão de segurança, mas toda essa apreensão aqui em Teodoro Sampaio. Andréia, volto com você. Obrigado. 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 Obrigado.